O design da Titano é bem típico das picapes raiz. Tem linhas bem quadradas e robustas, sendo bem alta, larga e imponente. A dianteira terá uma grande grade, com barras horizontais e elementos retangulares com acabamento metalizado. Os faróis são estreitos e afilados, e tem iluminação em LED. E as luzes de neblina ficam bem nos cantos dos para-choques, dentro de molduras escurecidas. E ainda tem na sua parte inferior, uma peça metalizada, que emula um quebra-matos. O perfil é limpo e parrudo, exibindo dois ressaltos nos paralamas, que remetem a ombros, bem musculosos. Na configuração top, a Titano terá retrovisores e maçanetas com acabamento cromado. E para subir na bruta, haverá um estribo lateral para ajudar na tarefa. A traseira também é bem típica. Exibe lanternas verticais com assinatura em LED. Tampa a traseira com o logo da marca, e logo abaixo, o nome da picape. O para-choques também é cromado, e fecha o visual exterior da picape. Indo para dentro da Fiat Titano, vemos um ambiente que mais se assemelha a um carro de passeio. As linhas do painel são horizontais, e tem vários apliques metalizados para dar um ar refinado ao modelo, com volante multifuncional de base levemente achatada, que faz conjunto com instrumentos analógicos, que trazem no meio deles uma tela digital auxiliar. A central multimídia tem tela de 10 polegadas, e é do tipo flutuante. Os bancos terão rebatimento para acomodar cargas, item bastante em comum no segmento de picapes médias, e a caçamba poderá carregar 1 tonelada de carga. O novo Fiat deve ter medidas praticamente idênticas à sua irmã francesa. Como já adiantamos, a Fiat Titano já é vendida como Peugeot Landtrak em alguns países da África e América Latina, e deve chegar até o final de 2023 por aqui, vinda da fábrica da Nordex do Uruguai, que já fabrica para excelentes suas vans utilitárias. Isso vai deixar a picape com preços mais competitivos, diante da forte concorrência. Bem, ela não será barata, já que as picapes médias não custam exatamente uma pechincha. Podemos falar em valores acima dos R$ 250 mil para começar a conversa. A nova picape é um projeto derivado da picape chinesa Kaizen F70, da parceira chinesa da Stellantis Dongfang. O design da picape ficará mais imponente, ganhando um aspecto mais bruto e musculoso, e como já adiantamos, se inspirará na colorado dos gringos. Dê uma olhada aqui nas duas e vejam só as semelhanças. A dianteira deverá ser mais alta e reta, com faróis estreitos e finos bem no alto, com uma grossa barra bastante destacada na grade, fazendo a ligação entre eles. Essa grade é enorme e escurecida, com um desenho que emula um quebra-matos e fica sobre uma peça metalizada que faz esse papel na parte de baixo do para-choques. Os faróis de neblina ficam em molduras plásticas que simulam entradas de ar nos cantos desse para-choque. O perfil deve se manter praticamente o mesmo, com suas caixas de rodas circulares bem marcadas, que podem ganhar uma espessa moldura plástica e linha das janelas bem alta e plana. De resto, essa lateral manterá seu aspecto limpo e quase sem vincos. A traseira também deve mudar pouco, mantendo as lanternas verticais que podem apenas receber um novo arranjo interno das luzes. A tampa pode ser outra, se a Chevrolet investir mais, com spoiler integrado no alto dela e a grafia da Chevrolet estampada em baixo relevo, assim como na nova Montana. Já indo para o interior, é que podemos ver as novidades mais profundas e relevantes. As linhas podem ser mais horizontalizadas, em vez da posição vertical do modelo atual, já defasado esteticamente. Compara aqui as diferenças que ela pode ter. Instrumentos totalmente digitais seriam bem-vindos, afinal, até a Toro básica já tem um de série, e certamente a multimídia será maior, com tela de 10 polegadas pelo menos. Forrações e revestimentos do acabamento devem ser outros, para marcar a nova linha, e o espaço interno será mantido, bem como sua capacidade de carga, de mais de mil litros de volume, e uma tonelada de carga, da versão de cabine dupla. A S10 de cabine dupla atual, mede 5,36 metros de comprimento, 1,87 metros de largura, e 1,83 metros de altura. Pois bem, pouco maior que a Hilux, portanto. E quanto custará essa nova encarnação da S10? Bem, meus caros, hoje, os preços começam em cerca de R$ 253 mil, da versão básica de cabine simples, e vai até os mais de R$ 325 mil, da top de linha High Country, com cabine dupla e câmbio automático. O design da picape ficará mais imponente, ganhando um aspecto mais bruto e musculoso, se inspirando no modelo vendido na África do Sul, que tem base compartilhada com a Ranger. Comparem a picape alemã com a americana, e vejam as semelhanças. A dianteira deverá ser mais alta e reta, com o novo capô, com vincos bem musculosos. Os faróis serão estreitos e retangulares, com iluminação em LED, em formato de C. A grade deverá ser bem grande, e moldurada por barras cromadas em cima e embaixo, que interligam esses faróis. O para-choque será igualmente inédito, e ganhará uma moldura em formato de X, como vemos no Sub-Taus, por exemplo, com as luzes de neblina ficando nos cantos dele. O perfil deve se manter praticamente o mesmo, com as suas caixas de rodas retangulares, bem marcadas e ressaltadas. A linha da janela se mantém bem plana, com o restante da área bem limpo, e quase sem vincos. As rodas podem ser novas peças, com até 19 polegadas. A traseira também deve mudar pouco, mantendo as lanternas verticais, que podem apenas receber o novo arranjo interno das luzes, com a mesma iluminação em formato de C da dianteira. A tampa pode ser outra, com mais vincos e o nome estampado em baixo relevo, como na sua irmã sul-africana. Veja aqui as diferenças entre a atual picape e a nova linha que deverá chegar. Hoje, os preços começam em cerca dos caros R$ 297 mil da versão de entrada Comfortline, que vão até os mais de R$ 335 mil da top de linha Xtreme. A nova picape deve chegar em 2024, vinda da fábrica de Pacheco, Argentina. A geração totalmente nova lançada na África do Sul não chegou ao Brasil, por se tratar de um produto desenvolvido a partir de um acordo específico entre a Volkswagen e Ford daquela região, algo como foi a Autolatina dos anos 90 por aqui. Quem se lembra? E aí, o que acharam da nova Maroc? Esperava pela nova geração, né? Qual picape do mercado você levaria para a sua casa? Conte pra gente nos comentários. Tem mais carro legal no canal. É só clicar aqui do lado. E não deixe de se inscrever e curtir o vídeo. Obrigada pela audiência e até a próxima viagem.